E ó, o motorista de caminhão parou pra almoçar e foi roubado. Os bandidos levaram a carga avaliada em quase um milhão de reais. Coloca imagens na tela pra mim, por favor. Eram aparelhos de televisão. E aquelas TVs grandes, 65 polegadas, 70 polegadas. Tudo isso foi recuperado pela polícia, hein? Eu vou conversar agora com o capitão da PM, Gustavo Arantes. Tá ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Amanhã, capitão, muito bom dia. Obrigado pela sua participação. Quantas pessoas foram presas, hein? Bom dia. Nessa operação, foram presas duas pessoas. Após o levantamento da Polícia Civil e compartilhamento de informações, foi indicado um dos possíveis suspeitos de ter executado esse roubo. E a equipe do 31º Batalhão fez a abordagem desse indivíduo, localizou com ele uma arma de fogo. E pra surpresa, inclusive da equipe, porque o objetivo era fazer a apreensão de outros aparelhos de televisão, foi pego com eles muita droga, diversos tipos de droga. Maconha, cocaína, lança-perfume, balança de precisão. Inclusive, no momento dessa prisão, era um casal e a mulher estava preparando parte dessa droga pra poder vender. Quer dizer, além do roubo aí dos aparelhos de TV, vão responder também pro tráfico de drogas. Onde é que aconteceu esse roubo e como é que foi, capitão? O roubo dos aparelhos de televisão aconteceu no Jardim Goiás, ali próximo à BR-153. E a prisão aconteceu no Parque Ateneu, na região leste de Goiânia. O caminhoneiro estava viajando pela BR-153, estava vindo de onde, indo pra onde, vocês têm essa informação. E aí ele parou pra almoçar e foi roubado? Sim, essa carga vinha do Pará, a produção lá do Pará. O destino era São Paulo e ele fez essa parada aqui no posto, na cidade de Goiânia, pra poder fazer uma refeição. Isso à luz do dia, próximo ao meio-dia. Esse tanto de TV, capitão, certamente não era pra esses bandidos assistirem televisão, né? Com certeza iam repassar, já teriam talvez algum receptador. A polícia tem essa informação, já está investigando quem compraria, quem ficaria com esses aparelhos, porque aí também responde pelo crime de receptação. Exatamente. Essas pessoas que subtraíram esses objetos, inclusive já havia repassado para o receptador, o receptador que mora ou tem uma residência num condomínio de luxo de senador Canedo, já foi identificado, ele não foi preso ainda, mas já está identificado e qualificado e vai constar no inquérito policial da Polícia Civil. Certamente vai responder também, certamente pode ser preso nas próximas horas. Capitão, muito obrigado pela participação, parabéns mais uma vez, trabalho brilhante aí da Polícia Militar recuperando todo esse material que foi roubado. estava dentro de um caminhão, vindo do Pará, seguindo para São Paulo, o cara para para almoçar, os bandidos vão lá e levam os aparelhos. Só que a polícia conseguiu recuperar de forma rápida.